60 minutos quentes com Rick Loves Suas canções e... Nota minha vida, lutou por esse amor E droga sobe de ti, o sofrimento e a dor Chega, cansei de chorar e sofrer Chega, cansei de você Perdoei seus erros mil vezes Virei o rosto pra você novamente manter Açoitou meus sentimentos, mas chega Pensei de chorar e sofrer Chega, cansei de você Meus sentimentos reprimidos Minha liberdade Chega, cansei de chorar e sofrer Chega, cansei de você Meus sentimentos reprimidos Minha liberdade, minha liberdade Meus sentimentos reprimidos Chega, cansei de você Chega, cansei de você Cansei de você Cansei de você Minha liberdade, minha liberdade Minha liberdade, minha liberdade Minha liberdade, minha liberdade Boa tarde, universo. Boa tarde, Brasil. Probleminhas técnicos. Oriundos aí do ciúme do Will e do Alexandre com o vovô Amaral. Viu, Andradina? As duas estão brigando aí por causa do vovô Amaral. Já foi umas duas horas. Homem gostoso. Eu vou te contar uma história. Boa tarde, universo. Boa tarde, Brasil. Brasil, domingo 24 de outubro de 2021. Obrigado, meu Deus, Jesus Cristo, Virgem Maria e Espírito Santo pela dádiva de viver. Obrigado, Maria Estéria, ao soldoso Vicentão por terem me gerado. Obrigado ao vovô Amaral, Will, Alexandre pelo carinho e respaldo otorgado. Obrigado aos amigos da Critical Roots e Critical Cast. Obrigado a todas as internautas e todos os internautas pela afetuosa e abundante audiência. Em especial aí a Patrícia, Helena, Maria Auxiliadora, José Maria e a Rainha Maria Estéria. Dedico esse programa a todos os aniversariantes da semana, o qual desejo meus parabéns, saúde e sucesso sempre. Em especial aí para o meu irmão Enzo, Enzo Jones, Enzo Jones, Gabi Jones, também tem a Dandara, deixa eu ver quem mais está ali. Dandara e a Giovana, Giovana, neta do Ralf e Marli Miron. Beleza? E você, que está nos agraciando com sua carinhosa audiência, também o machão Reiki Loves, dedica os parabéns, saúde e sucesso sempre. Eu falei machão, o Will levantou lá e está desmunhecando, falando que não. Vai para o inferno, Will. Aqui é machão, rapaz. Olha ali dando selinho no vovô Amaral, mas é o fim do mundo, viu? Olha lá o Alexandre mordendo o cangote dele. Mas é o que? Hoje vamos repercutir o quadro aí. Não precisam minha mãe xingar. Beleza? Está no esquema já aí, Will? Tá? Então vamos lá. Vamos mandar a brasa. Uma justiça que demora um século para o processo terminar, não deveria a denominação para injustiça mudar? Calma. É só uma perguntinha no ar. Não preciso minha mãe xingar. Realmente, de fato, rapaz. Infelizmente, nossa justiça está posta aí, como diz o velho brocado, para preto, pobre e prostituta estrepar. Infelizmente. São 1.500 recursos que tem nessa justiça. Você vê aqui na justiça do trabalho, você vê o cara entra com 1.500 recursos. O processo não acaba nunca. Depois de 20 anos o dinheiro está para sair. Há empresas, empresas escravocratas, continuam entrando com recursos. Nossos magistrados são excelentes, tá? Nossos magistrados trabalhistas são excelentes. Tem que pegar pesado com esses escravocratas, pô. Chega dessa safadeza. O dinheiro já está para ser liberado, tem que liberar. Só advogado mudar, ficar empugnando, usando o recurso. Imoral. Tem que punir, por ato atentatório, a dignidade da justiça. Tem que punir, por litigância de qualquer. Já morreu mais de 600 mil pessoas no país, também por causa dos escravocratas, dos empresários. Que não pagam o trabalhador. Pagam mil advogados para não pagar o trabalhador. Quando será que isso vai mudar? Basta dessa safadeza. Já recorreram para o superior, para o supremo, para os quintos dos infernos. Chega na hora do trabalhador receber, não consegue receber. Ficam empugnando, inventando história. Vamos pegar pesado contra esses escravocratas do país. Já não basta os 400 anos que exploraram os escravos aqui, enriquecendo as costas dos negros, pô. Vão para os quintos dos infernos antes que eu me esqueça, pô. Quando eu for presidente, esse negócio vai mudar. Vamos ter uma justiça célebre. Vamos acabar com esse número imenso de recursos que tem nesse país. Recursos imorais, inaceitáveis, sem fundamento. Com intuito único, exclusivo, de prejudicar o trabalhador, o preto, o pobre, a puta. Essa é a grande verdade, pô. E não vejo ninguém se mexendo para fazer nada contra isso. Isso é o que é mais lamentável. Vamos para outra, Will, faz favor. Pode quem é 100% deficiente visual, algum caminho desconhecido para outro igual vir ensinar? Foi mais fácil ambos em algum buraco tropeçar? Calma. É só uma perguntinha no ar. Não precisa minha mãe xingar, pô. É evidente que não, né? Dois deficiente visual andando por um caminho estranho, é certo que vão tropeçar. Você está me entendendo o que eu falei? Que eu não falo para gente burra. Eu não tenho paciência para gente burro, pô. Se você decreciente visual não conhece aquele caminho, alguém tem que te ensinar para você depois trilhar tranquilamente. Você me entendeu? Você me entendeu que é um absurdo. Como eu sempre falo, idiota e burro não me entende, pô. Vamos cantar mais uma aí, Will, por gentileza. Vocês não se entendem, nem querem se ver. Nem parece que eu sou um fruto, oriundo de vocês. Vocês não se importam, é se ferir. Esquecem que eu estou aqui, a tudo assistindo. E o meu coração chora sem saber o rumo a seguir. Não façam assim com o meu sentimento, não transforme o amor nesse tormento. Não posso pagar pelos erros de ninguém. Não sei a razão, porque tudo acabou. Confesso, torci, do amor renascer, mas não pode ser. No meu coração vou carregar pra sempre vocês. Não façam assim com o meu sentimento, não transforme o amor nesse tormento. Não posso pagar pelos erros de ninguém. Não façam assim com o meu sentimento, não transforme o amor nesse tormento. Não posso pagar pelos erros de ninguém. Não sei a razão, porque tudo acabou. Confesso, torci, do amor renascer, mas não pode ser. No meu coração vou carregar pra sempre vocês. Não façam assim com o meu sentimento, não transforme o amor nesse tormento. Não posso pagar pelos erros de ninguém. Não façam assim com o meu sentimento, não transforme o amor nesse tormento. Não posso pagar pelos erros de ninguém. Beleza pura, é isso aí. Primeira canção foi Chega, né? Segunda, Não Façam Assim. Tá em promoção aí. Você que gosta das canções do Machão Reiki Loves, que é inteligente, gosta, entende as canções do Machão Reiki Loves. Que burro idiota, não me entende mesmo. E nem quero que me entenda. Vamos pro inferno. Me deixa em paz, pô. Então você que gosta das canções, entende as canções do Reiki Loves, se for mulher vai comer um belo almoço com o Machão Reiki Loves. Se for homem, vai comer um prato feito com o Ivo. Então mande sua mensagem aí, fala qual é a preferida e vamos sortear em breve isso aí. Beleza? Aliás, a Nancy já ganhou o almoço com o Machão Reiki Loves. Ela tava me cobrando, viu, Ivo? Ela, pô, cadê o nosso encontro, cadê o nosso almoço? Nancy, calma, calma. Vamos agendar em breve, beleza? Então, estamos repercutindo o quadro. Não precisam a Maria Esther xingar. Não precisam minha mãe xingar. Não sei porquê, rapaz. Quando a pessoa não gosta de alguma coisa que eu falo, viu, Ivo? A pessoa fala, nossa, que nego filho da... Eu não sei porquê, rapaz. Eu vou te contar uma história. Não seria mais útil a nação ao invés de pagar vereadores, deputados, senadores e suas corriolas usar tais verbas para construir hospitais, escolas, moradias e etc. Calma, é só uma perguntinha no ar. Não precisam a Maria Esther xingar. Eu só tô perguntando. Imagina se a gente pegasse esse cascal que a gente gasta aí com vereador, deputado, senador, e pegássemos todo mês, todo mês que construíssemos hospitais universitários. Construíssemos moradias dignas. Construíssemos escolas dignas. Acabaria em pouco tempo esse descalabro, essa miséria no país. Você pega aí 35 pau pra um deputado, pra um senador, muitos que entram lá, saem sem fazer, sem aprovar uma lei sequer, até porque não tem condições técnicas pra isso, né? Não estudaram direito, não sabem nada com coisa nenhuma. Se aproveitaram da fama, pra ganhar a eleição e mamar nas tetas do governo. Então pega essa grana, pega esse dinheiro, e vamos gastar em benefício da população carente. Acaba a miséria no país. Acabando a miséria, vossas excelências voltam a receber. No meu governo vai ser assim. Deputado, senador e vereador vão ser voluntários. Ou seja, não vão ganhar nada. Quem tem que ganhar bem é médico. Médico, juiz, promotor, advogado. Agora, deputado, analfabeto, é um absurdo ganhar 35 pau, e o médico não ganha 10, pô. Essa é uma das vergonhas que a gente tem nesse país aqui, pô. E agora o que ganha fixo ali, ainda tem arrobalheira, tem verba de gabinete, verba sem vergonhatória e etc, etc. Vamos para o outro, viu? Eu fiquei nervoso aqui, viu? Vou desmunhecar aqui, viu? Será que o idiota consegue o sentido de lógico e bom senso entender? Ou prefere cair sentadinho com o bumbum no colo dos amigos de tanto bebê? Calma! É só uma perguntinha no ar. Não precisa o mariste a xingar. Idiota não tem jeito não, viu? Pelo amor de Deus. Mas vamos cantar uma que eu nem vou comentar essa aí, viu? Eu já ficoi. Ha, 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 ha... Ha, 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 ha... Eu queria saber se o dinheiro que eles gastam pra matar Não daria para a fome do mundo acabar Eu queria saber se as verbas que se esvaiam com a corrupção Não daria para dar teto a toda população Eu queria saber se o que eles gastam com futilidades surreais Não daria para tornar decenas escolas e hospitais Aonde estão os seus sentimentos? Aonde estão os seus corações? Só pensam em vocês e não amam seus irmãos Aonde estão os seus sentimentos? Aonde estão os seus sentimentos? Se vivem a mergulhar nessa eterna escuridão Eu queria saber se o dinheiro que eles gastam pra matar Não daria para a fome do mundo acabar Eu queria saber se as verbas que se esvaiam com a corrupção Não daria pra dar teto a toda população Eu queria saber se o dinheiro que eles gastam com futilidades surreais Não daria para tornar decenas escolas e hospitais Aonde estão os seus sentimentos? Aonde estão os seus corações? Só pensam em vocês e não amam seus irmãos Aonde estão os seus sentimentos? Aonde estão os seus sentimentos? Aonde estão os seus corações? Se vivem a mergulhar nessa eterna escuridão Beleza pura Estou cansado de ouvir O pessoal me chamando de nego filho da Será que os donos das emissoras televisivas Que são escravocratas Não otorgam espaço igualitário Para os afrodescendentes labutar Não sabem que também temos família Para alimentar? Calma É só uma perguntinha no ar Não precisa Maria Esté xingar Eu vou te contar uma história Pelo amor de Deus A coisa está melhorando Está demorando muito Eu não tenho paciência Eu não tenho saco para esperar Chega já de racismo De preconceito Nessa televisão aberta do Brasil Basta Aliás quero me congratular com Com o Papa Edir Macedo Que eu falei aqui Para ele colocar os negros afrodescendentes Para trabalhar na novela Gênesis Que na primeira versão A primeira entrada lá Só tinha branco no mundo Você pega a versão primeira da novela Só tinha branco Não entrou preto de jeito nenhum Aí o Edir Macedo mostrou a que veio O Papa Edir Macedo mostrou a que veio Agora está assistindo esses dias aí A novela O resumo de sábado Parabéns Está muito bem feito Pois os afrodescendentes para trabalhar Parabéns Papa Edir Macedo Vossa Excelência mostrou que é machão Mostrou a que veio Então pôs bastante afrodescendente Para trabalhar Não é só o branco que precisa comer e beber Não pô O afrodescendente também tem família Precisa cuidar da família Está cheio de ator Atriz Precisam trabalhar Como nossos irmãos brancos Precisam trabalhar também Então vocês larguem de ser racista Larguem de ser preconceituosos Vamos dar espaço igualitário Para o afrodescendente E o branco Trabalhar na televisão aberta E o Ministério Público Tem que pegar pesado Contra isso aí também Intima essa raça aí Para ajuste de comportamento Se não enquadra Para o racismo Preconceito Discriminação Meus amigos Meus irmãos O Ministério Público Consito-nos A trilhar esse caminho Junto com o machão Henrique Lopes Vamos intimar As emissoras abertas Para que se ajustem O comportamento deles Espaço igualitário Para brancos e negros Afrodescendentes E todo mundo Todo mundo tem família Tem que comer e beber Vocês me entenderam? Não me deixa perder a paciência Com Vossas Excelências Vamos para outra Pode aquele que É excessivamente curioso Quando o fumo quente Queimar seu bumbum Vira ficar nervoso? Calma É só uma perguntinha no ar Não precisa Minha mãe xingar O Will é curioso O Will quer saber de tudo Não é o Will? Vou cantar mais uma Se não tem isso que falar Não venha minhas feridas Portugal Se quando mais eu precisava Não tive ninguém Só Jesus Só Jesus pra me ajudar O amor que eu vivi Mas de repente perdi Vai viver pra sempre Dentro do meu coração Eu já chorei Eu já chorei Já sofri Mas das cinzas Renasci Deus me deu forças E minha vida Vou seguir Eu já chorei Enlouqueci Enlouqueci Mas das cinzas Renasci Renasci Deus me deu forças E minha vida Vou seguir Vou seguir Mas de repente Mas de repente perdi Eu já chorei Eu já chorei Eu já chorei Eu já chorei Enlouqueci Mas das cinzas Mas das cinzas Renasci Deus me deu forças E minha vida Vou seguir Eu já chorei Enlouqueci 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 Mas das cinzas Renasci Renasci Deus me deu forças E minha vida Vou seguir Deus me deu forças E minha vida Vou seguir Deus me deu forças E minha vida Vou seguir E minha vida Vou seguir Beleza pura Das cinzas Renasci Vamos lá Vamos lá Vamos aí com o quadro Hoje Não precisam Minha mãe xingar Beleza Será que os corruptos Genocidas Escravocratas Levianos Caluniadores Enfim Criminosos Não sabem Que a justiça divina Não tarda E nunca jamais Costuma falhar Calma É só uma perguntinha no ar Não precisam Minha mãe xingar É isso aí Então você Que é genocida Escravocrata Caluniador Difamador Safado Sem vergonha Criminoso Acorde pra vida Acorde pra cuspir A justiça divina Não tarda E jamais Costuma falhar Então trate De se consertar Antes do fumo quente Seu bumbum queimar Hahahaha 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 Vamos pra outra Hahahaha Hahahaha O sujeito Que persegue Afrodescendentes E gays Não teria desejo Pelos primeiros Estaria louco Para sair do armário Como os últimos Hahahaha Hahahaha Calma É só uma perguntinha No ar Não precisa Maria Esther xingar Hahahaha 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 O cara que persegue gay Pra mim é gay enrustido É viado enrustido Hahahaha Hahahaha Ele persegue os gays Sabe por que Will? Ele quer ficar com os machos Tudo pra ele Hahahaha Hahahaha Entendeu? Ele não saiu do armário ainda Então quer dizer Ele persegue o gay Por que? Eu quanto mais gay Tem no mundo Melhor pô Sobra uma mulher Pro machão Hahahaha 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 O cara que não gosta De afrodescendente Deve ter desejo enrustido Pelo afrodescendente Que é experimentar Algum negrão Hahahaha 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 Não dá pra entender pô A única explicação São essas aí Você concorda comigo ou eu? Olha lá ele beijando o cangote do vovô Mas eu filho Hahahaha 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 Eu falei duas já? Já né? Já falei duas né? Então vou cantar mais uma aí Hahahaha Ou cantei que falei só uma? Hahahaha Só uma? Então vou pra outra Hahahaha Hahahaha Será que os artistas famosos Que vendem a droga Denominada bebida alcoólica Alcoólica Na mídia Não sabem Não sabem Que estão vindo nossa Juventude Desvirtuar E por conseguinte Desse serviço A sociedade prestar Calma É só uma perguntinha no ar Não precisam minha mãe xingar Hahahaha Hahahaha Eu vou falar viu rapaz Tá decepcionante Os artistas brasileiros Estão decepcionantes Vários que eu sou fã Hã? Tão vendendo manguaça na televisão Pô Vendendo a droga Denominada bebida alcoólica Na televisão A bebida alcoólica É a porta de entrada De todas as demais drogas É por causa da bebida alcoólica Que finais de semana Morre jovens Jovens Hã? É baleados Por causa de briga Em boteco É batendo o carro Então criem vergonha na cara Parem de prestar Desse serviço A sociedade brasileira Vendendo manguaça Na televisão Vários que eu sou fã Tão vendo aí vendendo manguaça Na televisão O Ministério Público Tem que pegar pesado Contra essa raça Intima essa raça Para ajuste de comportamento Não é possível Que esses camaradas Não tenham consciência Do desserviço Que estão prestando A sociedade brasileira Eu bebo Bebo sim Mas eu quero ver Alguém me corromper E fazer eu vender Bebida alcoólica Na televisão Eu tenho vergonha Na cara Porra Eu tomo uma manguaça Mas não faço propaganda E artista Não deve fazer propaganda Também Aliás A propaganda Da bebida alcoólica Tem que ser proibida Assim como É a propaganda do cigarro Se fossemos Um país Com gente Com vergonha na cara Isso aí já tinha sido Decretado Na lei Mas lamentavelmente O que manda aqui É o dinheiro Nesse país Vamos cantar mais uma Michael Skinner was an ouyo Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Maria Esther, que é uma guerreira filha da saudosa anima. É admirada e respeitada por todos, irmão. A quem necessita sempre estendeu a mão. Canta bonito com doçura, encante afinação. Deus abençoe, é o seu maior bordão. Maria Esther, Maria Esther, Maria Esther é uma mulher que vê bacana. Maria Esther, Maria Esther é uma guerreira filha da saudosa. Maria Esther, Maria Esther, Maria Esther é uma mulher que vê bacana. Maria Esther, Maria Esther é uma guerreira filha da saudosa. Maria Esther, Maria Esther. Maria Esther é uma mulher que vê bacana. Maria Esther, Maria Esther é uma guerreira filha da saudosa anima. Maria Esther, Maria Esther é uma guerreira filha da saudosa anima. Maria Esther, Maria Esther é uma guerreira filha da saudosa anima. Maria Esther é uma guerreira filha da saudosa anima. Laura Sallisa filha da saudosa anima. Uma guerreira filha da saudosa anima. Ela gosta de homem, rapaz. Se a urna eletrônica é segura, inviolável, não ficaria melhor imprimindo o voto para, se necessário, posteriormente conferir? Calma, é só uma perguntinha no ar. Não precisam a Maria Esther xingar. Exatamente assim. Se a urna eletrônica é segura, é inviolável, parabéns. Parabéns, doutor bondoso. Só que não ficaria melhor se imprimisse o voto e colocasse numa urna paralela para depois conferir? Ia atrapalhar isso aí? Então, quer dizer, a urna eletrônica é segura, segundo vossas excelências entendem, inviolável, o hacker não consegue entrar, não consegue fazer nada porque não é pela internet. Mas qual é a dificuldade de imprimir o voto e colocar numa urna paralela para conferir depois? Qual é a dificuldade? Os Estados Unidos não adotam a urna eletrônica. Eu, com todo o respeito, não confio também. Então, qual a dificuldade de imprimir o voto para conferir depois se for o caso? É só uma perguntinha no ar. Não precisa, Marista, xingar. Vamos para outro. Vou te contar, viu? O governante que ao invés de fazer apologia, a leitura da Bíblia Sagrada propaga armamentos, é evangélico ou falso proqueta? Calma, é só uma perguntinha no ar. Não precisa, Marista, xingar. Eu vou te contar uma história, viu? Eu fui criado na igreja, Congregação Cristã do Brasil. Aqui na Parada 15 de novembro. Meu pai, Vicentão, Marista, me levaram e fui criado na igreja. Eu nunca vi evangélico fazendo apologia a armamento. Essa é a modernidade que nós temos hoje. Falsos proquetas fazendo apologia a armamento. Jesus veio aqui na terra e nos ensinou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E agora temos falsos proquetas dizendo, matai-vos uns aos outros. Matai-vos uns aos outros. Vamos distribuir armas para todo mundo. Então, meus amigos evangélicos, abram o olho, pô. Expulsem, expulsem da igreja esses falsos proquetas. Esses discípulos do cão. Não seja enganado, querido irmão. Vamos cantar mais uma aí. A guerra acabar, dá para o dia? No mundo, a paz voltará a reinar Há que se lutar para um dia no mundo Todo ser humano tem alimentos para ingerir Há que se lutar para um dia no mundo A fome vem a sucumbir Há que se lutar para um dia no mundo Todos tenham um lar digno para viver Há que se lutar para um dia no mundo Ninguém ao relento vem a padecer Há que se lutar para um dia no mundo Todos saiam para laborar Há que se lutar para um dia no mundo O ócio vem a acabar Há que se lutar para um dia no mundo Toda criança tem onde estudar Há que se lutar para um dia no mundo O analfabetismo a acabar Há que se lutar para um dia No mundo toda contradição se esvair Há que se lutar para um dia no mundo A desigualdade social deixa de existir Há que se lutar para um dia no mundo A guerra acabar Há que se lutar para um dia no mundo Há que se lutar para um dia no mundo Há que se lutar para um dia no mundo Há que se lutar para um dia no mundo Há que se lutar para um dia no mundo Há que se lutar para um dia no mundo Há que se lutar para um dia no mundo Há que se lutar para um dia no mundo Há que se lutar para um dia no mundo Há que se lutar para um dia no mundo Há que se lutar para um dia no mundo Deixa eu só Peraí Falta quantos minutos aí? Falta quantos minutos aí? Dez minutinhos? Deixa eu dar uma repercutida Num negocinho aqui rapidamente Ainda falta dez minutinhos Então vamos lá Vamos aqui O quadro Confissões Translocadas Confissões Translocadas O pessoal me liga viu Me conta algumas Algumas coisinhas aí Eu venho aqui e entrego tudo O Will posso contar a sua hoje? Confissões Translocadas O Vando O Vando Grande Vando O Vando me confidenciou Que se eu não viesse com a Irene se casar É o Vandir Seu cunhado preferido Que iria me discar O Vando Cria juízo rapaz É o filho do mundo Então se você não casasse com a Irene Você queria me discar o Vandir Vejo o tio carinhoso aí Família do Vando Vando, Irene Todos vocês aí Vejo o tio carinhoso do machão O Reiki Loves Ah sabe quem me ligou? O Bate rapaz O garoto de ouro O Bate me ligou Me confidenciou um negócio aqui Eu vou entregar ele aqui O Bate é lá de Mojir É brother de Mojir Eu me formei em Mojir Conheço o MEC A Universidade de Bras Cubas Estudei lá Na FMU E o Bate é de Mojir Ô Bate eu vou contar Não quero nem saber O Bate me confidenciou Que junto com o Percy No próximo carnaval Pensam em desfilar De Odalisca E a franga soltar É brincadeira Você acredita nisso? Vai sair de Odalisca Ele e o Percy Mas é o fim do mundo É isso aí Bate Tem que ser feliz mesmo Tem que soltar a franga mesmo Tá certo Deixa eu ver outra confissão Translocada aqui Me confidenciou O famoso músico Zé Pretinho Conhece o Zé Pretinho Ou eu? Não? Ah pá Que isso Me confidenciou O famoso músico Zé Pretinho Que não se importa Em comer Salsicha com ovo Desde que seja No colo Do bigodudo ratinho Mas é o fim do mundo O Zé Pretinho Então é o fim do mundo Comendo ovo Com salsicha No colo do ratinho O Zé Pretinho Vou te contar uma história Quero mandar um abraço Aqui também Parabéns Para a Celeste Na Celeste Também fez aniversário Esses dias aí Parabéns Saúde Sucesso Sempre Beleza? Então Tem as dicas culturais Aí né Vamos ver as dicas culturais Meus amigos Da Critical Hit Critical Cast Meu amigo Ademir Rodrigues Pai da Gabriela Rodrigues A princesinha do gospel Song Studios Estamos bem aí O Instituto Musical Neso Nesão Neso Cauã Rian Lecão da Batera Grandes mestres Da música popular brasileira Aqui do lado Do metrô Arturau E tem meus amigos Meus irmãos Aí a Marli E o Ralf Mirom Tá Estão Comandando espetáculos Maravilhosos Aí no teatro Oeste Praza Tá Vai lá assistir Que você não vai se arrepender Grandes espetáculos Toda Todo final de semana Tem durante a semana Ralf Mirom E Marli Mirom Beijo tivo carinhoso Do machão Reiki Loves Tem mais alguma coisa aí Ou acabou Acabou né É só o Reiki Loves Oficial né Reiki Loves Oficial Vai lá Se inscreve no meu canal Vai lá ver minhas frases Nas redes sociais Twitter Facebook E Reiki Loves Oficial Beleza pura Então eu vou cantar mais uma E cai fora Que daqui a pouco Só sucessos Com a rainha Andradina E a rainha Lindinha poeta Pra vocês Tá Vamos lá Vamos cantar a saideira Então e vambora Hipocrisia É o que eu mais vejo No dia a dia Hipocrisia É o que eu mais vejo No dia a dia Dizem que querem Sua alma salvar Mas na verdade Só querem Seu dinheiro No bem estar Hipocrisia É o que eu mais vejo No dia a dia Hipocrisia É o que eu mais vejo No dia a dia Querem as armas Recolher Viveu Em paz e amor E as fábricas De elas Funcionando A todo vapor Hipocrisia É o que eu mais vejo No dia a dia Hipocrisia É o que eu mais vejo No dia a dia Facilmente Dizem Mas sim pra te amar Não demora E com outra vai gritar Hipocrisia É o que eu mais vejo No dia a dia Hipocrisia É o que eu mais vejo No dia a dia Pede seu voto Para te representar Dizem que pelos seus direitos Vão lutar Mas querem É a parte a saquear Hipocrisia É o que eu mais vejo No dia a dia Hipocrisia É o que eu mais vejo No dia a dia É o que eu mais vejo No dia a dia Hipocrisia Hipocrisia É o que eu mais vejo No dia a dia É o que eu mais vejo No dia a dia Hipocrisia É o que eu mais vejo No dia a dia Hipocrisia É o que eu mais vejo No dia a dia Hipocrisia É o que eu mais vejo No dia a dia Hipocrisia Hipocrisia É o que eu mais vejo É o que eu mais vejo No dia a dia Hipocrisia É o que eu mais vejo No dia a dia No dia a dia Dizem que querem Sua alma salvar Mas na verdade Só querem seu dinheiro Fasto Typicamente Hum Eu mais vejo É o que eu mais vejo Eu vejo Minha Minha deal